Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um bolo gelado de coco. Aquele bolo ótimo para comer no verão, de lanche com sobremesa, é aquele bolo com gostinho de infância. Então eu resolvi pegar uma receita antiga da minha mãe e passar para vocês. Um bolo que quando eu era criança não tinha esses bolos de pasta americana, era o glacê ou o bolo gelado dentro daquela caixa decorada de isopor. Quem é dessa época vai lembrar que as festas eram assim, ou o bolo de glacê ou o bolo gelado dentro da caixa de isopor. É uma lembrança muito boa. Então eu vou fazer esse bolo para vocês hoje. Vamos para a receita? Como de costume, já preparei minha assadeira, untei com margarina e polvilhei a farinha. Agora, eu vou colocar aqui na batedeira 5 claras. E vou bater até ficar o ponto de neve. Ela não está em pico muito firme. Ainda dá para ver a espuminha da clara. Agora, eu vou colocar as gemas. Vou ligar a batedeira e vou jogando as gemas aos poucos. Velocidade alta. Tem que bater muito bem para o seu pão de ló não ficar com gosto de ovo. Vou bater mais um pouco. Agora que está bem batido, eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar refinado. Coloquei tudo de uma vez e vou bater mais um pouco até esse açúcar dissolver todinho. Agora, eu parei de bater e vou colocar metade da farinha. Aqui, eu tenho uma xícara e meia de farinha e uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou colocar metade dessa mistura aqui para eu peneirar. Com o fuê, o próprio batedor da batedeira, eu vou incorporar ar nessa massa. Pode ser com a espátula também, quem não tiver o fuê. Vai envolver. Fazendo dessa forma, os ingredientes vão se misturar melhor, porque para esse bolo gelado ficar perfeito, você precisa de uma massa esponjosa. Aqui, eu tenho uma xícara de leite integral. É necessário que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Então, eu vou colocar metade desse leite e vou envolver. Baixo e para cima. E agora, eu vou colocar o restante da farinha com o fermento. Essa mesma receita pode ser feita com suco de laranja ou com água. Também fica muito bom. Viu como é importante peneirar? Pode ter aqueles grumos de farinha. Isso fica horrível no bolo. A farinha tem que estar bem misturada para poder colocar o leite. Agora, eu vou colocar o restante do leite. E vou terminar de misturar. Assadeira 30 por 20, aproximadamente, retangular. Olha que massa bonita, com bastante ar. Vou colocar aqui na assadeira. Essa mesma massa, vocês podem estar assando numa assadeira redonda e confeitar sem problema. Se você quiser fazer esse bolo gelado recheado, eu aconselho a usar uma forma maior. Então, é isso, gente. Vou levar ao forno. 180 graus, pré-aquecido, tá? Por 30 minutos. Gente, tirei o bolo do forno. Super fofinho. Tá quente, mas... E agora, eu vou furar ele todo. Com o garfo, vou furar todo ele. Olha que fofinho. Agora que ele tá furadinho. Aqui eu coloquei uma lata de leite condensado. Vou colocar uma garrafinha de leite de coco. Garrafinha de 200 ml. Misturo. Misturo bem esses dois ingredientes. Para depois colocar 400 ml de leite integral. Você pode usar a medida da lata de leite condensado mesmo. Só não encher tudo. Ou copa o medidor. Ou então coloca uma xícara e 3 quartos de leite integral. Que dá a mesma coisa que 400 ml. E o leite de coco, para quem compra o grande. 3 quartos de xícara de chá. Aqui eu vou colocar o leite integral, 200 ml. Parece que é muita coisa, muito líquido. Mas o bolo absorve isso tudo. Tá aqui misturadinho direitinho. Agora eu vou para a pia, para transferir essa mistura, para o copo medidor. E agora eu vou regar o bolo. Não deu tudo nesse copo. Mas aí eu vou derramar tudo aqui. Depois eu coloco mais. Agora o restante. O bolo vai absorver tudo. Agora o importante é cobrir o bolo. O truque. Uma dica. Deixar esse bolo esfriar completamente aqui do lado de fora. Depois ele vai para a geladeira. E vai ficar 6 horas na geladeira. No mínimo 6 horas. Aí depois dessas 6 horas. Eu vou ensinar vocês a cortarem. A tirar do tabuleiro. E a finalizar com o coco ralado. Então gente. Eu vou lutar aqui. Depois de. Do tempo de descanso. Fiz um dia para o outro. Bem gelado. Vou usar o coco. Ralado da Socorco. Úmido e adoçado. Vocês podem usar o coco seco também. Não tem problema. Vou colocar em uma vasilha. Em um bolo. Vocês podem usar o cortador. Ou com a faquinha mesmo. Vocês podem cortar os pedaços. Aquele cortador de brownie. Também serve para fazer isso aqui. Com a ajuda de uma espátula. Vamos pegar. Um pedacinho de bolo. Bem molhadinho. Passa. No coco. Está direitinho. Molhadinho. E eu peguei. Eu peguei o rolo de papel alumínio. Cortei. Com a régua. E vou embrulhar. Então para embrulhar. Eu coloco a parte fosca. Dentro. Mas isso é uma questão de gosto. E vem de um papel. Desses assim. O alumínio. Que vem tipo um papel manteiga. Um papel vegetal dentro. Que é próprio para. Esse tipo de bolo. Dê uma dobradinha. E faço. Assim. Aqui eu coloco um adesivo. Para vender. Com a validade desse bolo. Fazer de novo aqui. Dobra. Pode colocar uma fitinha também. E ele volta para a geladeira. Validade de uma semana. Quando você usa o cortador. Todos vão ficar desse mesmo tamanho. Como eu cortei com a faca. Um está mais retangular. O outro fica mais quadrado. Então quem for colocar. A sua marca. Coloca aqui assim. Pega uma. Uma fitinha. Um cadar. Já fica bonitinho. Bota assim virado. Assim fica mais bonitinho para festa. Para vender. Acho que gasta. Muito. Basta colocar a própria marca. Aí coloca. Fitinha. E fica assim. Então gente. Eu encerro esse vídeo. Mostrando de pertinho. Esse bolo delicioso. Se vocês gostaram desse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E sigam minhas redes sociais. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.